Essa galera aqui, inclusive, galera, é uma galera que estava lá no meu Instagram E aí eu coloquei todo mundo num grupo de Among Us Pra quem não sabe, eu tenho um grupo de Among Us que eu toda hora chamo essa galera pra jogar comigo, entendeu? Só está no grupo quem me segue lá no Instagram Então se você quiser entrar nesse grupo de Among Us e poder participar dos próximos vídeos de Among Us Entra lá no meu Instagram, é arroba Brenner Mariano, tá escrito aí embaixo pra vocês Entra lá, me segue, me chama no direct falando que você quer participar do grupo Porque se eu ver sua mensagem, eu vou te colocar no grupo pra você jogar com a gente, fechou? Vamos lá, vamos mandar um salve aqui, ó Lipão, Coringa Mal, Mortadela, Nicole Não, Zap Ai meu Deus do céu Saurong, 006, Bruninha e Joãozinho Então salve pra todo mundo que está aí, preparados Vamos perguntar se a galera está preparada A galera está aqui, ó, começa Brenner, começa Todo mundo doido pra começar Geral bota o chapéu do Brenner Olha lá, a galera está... Então vamos começar essa partida em 5, 4, 3, 2, 1 Tomara que eu seja impostor de primeira Tomara que eu seja impostor de primeira Ah, tripulante galera Tudo bem, vamos jogar uma de tripulante então Pra gente já começar a entrar no pique, entendeu? Daqui a pouco quando eu for impostor é que vai ser legal Que aí eu vou usar a Alexa a nosso favor Vamos começar fazendo o scan aqui Bom que eles já vão ver que eu não sou impostor, né? Pode ser que eles vejam que eu não sou impostor Então vamos fazer o scan Beleza Vamos agora sair aqui E vamos continuar jogando Mortadela está aqui Eita O vermelho está aqui E o azul também está aqui Ih, já reportaram o corpo do preto Quem que vocês vão falar que é? Quem que reportou? Foi o roxo, o curinha mau Calma, o roxo tem que falar onde que ele viu Porque senão a gente não vai saber Galera, a Bruninha viu fazendo meteoro Eu vi o corpo do preto Aonde? Eita, já tem que votar Já tem que votar Coloquei a votação rápida Já era, galera Já era Já era Acabou, acabou Todo mundo esquipou Eu coloquei a votação rápida, galera Pra não demorar muito, entendeu? O roxo não falou onde viu Mas provavelmente não viu ninguém Enfermaria Ativar scan Uai, de novo enviar scan? Eu já não enviei o scan Ih, o Lipão está vindo atrás de mim O Lipão está vindo atrás de mim Ai, meu Deus O Lipão não faz nada não, por favor Ah, o Joãozinho também está ali, ó O Lipão está vindo atrás de mim Seco Mas seco atrás de mim Vamos entrar aqui Sai, Lipão Sai Sai Eu quero ficar junto com outras pessoas Eita A porta aqui se fechou Mortadela ficou ali na porta Eita, o Lipão está aqui Eu estou fugindo do Lipão, galera Sai, Lipão Sai, 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 sai Sai Nossa, corpo Provavelmente na elétrica Provavelmente o corpo do Coringa Estava na elétrica Marrom Ó, quem reportou foi a verde E o corpo do roxo Estava em algum lugar Galera, eu estava com o Bremer Sabia que era o marrom Corpo do roxo na elétrica Estava na elétrica Quem estava na elétrica, hein Meu Deus Ah, eu não sei Eu vou esquipar É, nem deu Nossa, eles voltaram no marrom O marrom não foi, gente O marrom estava comigo Oh, meu Deus Voltaram no marrom injustamente É, marrom Suspeitaram de você Já era Vamos lá É só fazer task, galera Vamos fazendo task Que a gente pode ganhar pela task Então vamos lá Vamos subir aqui Eu estou desconfiando Não, pior que eu não estou desconfiando de ninguém A Rosa está aqui fazendo task A Bruninha A Bruninha Vai, Rosa Vai, Rosa Fala que é a Bruninha Faz a boa Faz a boa Foi a Bruninha Vai Fala que é a Bruninha Fala que é a Bruninha Não Rosa não Verde claro, isso Isso, Rosa O Mortadela está falando errado Não foi a Rosa Como é que você viu matando, Rosa? Ô, azul Na elétrica Meu Deus É o verde claro É a Bruninha A Bruninha é esperta, viu A Bruninha é esperta Quem saiu? A Bruninha Boa Acabou? Não É Pelo menos Pelo menos tem mais um impostor ainda entre nós Ou é o Zap Ou é o Mortadela Eu acho que é o Mortadela Porque o Mortadela estava acusando injustamente outras pessoas Entendeu? Então Né Pode ser que seja ele O Mortadela ali esperando É, mas ele resolveu a luz, né Então já não sei Pode ser o Amarelinho também Pode ser o Amarelinho Ou até o Zap Eu acho que ou é o Vermelho Ou é o Amarelo, galera Um dos dois vai ser Olha lá, ó O Amarelinho ficou ali O Amarelinho É o Amarelinho porque não deu tempo Olha lá É o Amarelinho mesmo Ele fez essa teste aqui do download ou upload, sei lá o que Muito rápido Não dava tempo É o Amarelinho com certeza Ele ativou o Oxigênio Foi esperto Ativou o Oxigênio Para mandar todo mundo para cá E aí agora Até encontrarem o corpo Infelizmente É O Amarelinho O Amarelinho Tudo bem Ah, tripulante Tá, tudo bem Não tem problema Vamos lá Ó, já tem essa tesca aqui em cima para fazer Deixa eu já aproveitar e fazer ela e ir embora Pronto, fui embora Porque senão alguém elimina ali, ó Só o Roxo desceu comigo Roxo e azul, no caso Estão aqui embaixo O Antony, o Roxo, o Azul Eu acho que é o Marrom, galera Estou bem desconfiado do Marrom Não, não quero Não, não queria ficar sozinho com ele, não Ué, cadê ele? Ô, louco Ele não tá aqui, não Ele não desceu comigo, não Tá, tudo bem Tem sabotagem Bora, bora Corre, corre pra sabotagem Corre pra sabotagem Descontaminação Vai, descontamina logo Ah Vai, vai, vai Ai, boa, boa Tem que sair daqui Calma, deixa eu dar uma olhadinha Tem dois aqui Um aqui, um aqui Esse saiu daqui E agora ele não pode entrar em qualquer lugar Porque ele deve estar andando por aqui, ó Tá, ele entrou nas comunicações Dois aqui Um aqui, um aqui Caraca Alguém saiu da sala de espécimes E entrou aqui, é isso? Alguém entrou na elétrica Quem tá no escritório agora? Eita, galera Alguém Eliminou lá no escritório Tá, deixa eu ver quem tá por aqui Meu Deus Encontraram o verde Nossa, eliminaram um Caraca Que vocês vão dizer Azul Eita Já tão, é Culpando o azul aqui, ó O azul respondeu estranho Onde? Azul escuro, ó Desconfio do Brenner Oxi Tá Eu vou no azul Eu vou no azul Até porque o azul falou que desconfia de mim Então, não sei Ele falou do nada que desconfia de mim De mim Foi no azul Tomara que seja, né? Se não for o azul Quem vai sair culpado aqui vai ser o quem? Acho que o Laranja Ah lá Se não for ele, sou eu Quem vai sair culpado vai ser o Laranja Então, acho que é o azul mesmo E foi bom o azul ter falado que sou eu Porque agora ninguém vai acreditar O azul não era o impostor Meu Deus O azul não era o impostor O azul simplesmente não era o impostor Eu tô desconfiado desse vermelho Eu tô desconfiado do marrom também Laranja Todo mundo falando pra votar no laranja Porque realmente o azul não era Vota em mim Não acho que seja o Laranja Por que eu? Não faz sentido Eu não acho que seja o Laranja, galera Não acho que seja o Laranja de verdade Será que era o Laranja? Eu acho que não era, galera Não era Pô, galera A gente votou no Laranja Mas não era Não era o Laranja, galera Tá, tudo bem Falaram que sou eu Suspeitão de mim Mas teve um lá que me defendeu Falou que não acha que seja eu Muito obrigado Muito obrigado pra quem me defendeu Porque realmente não sou eu Eu tô de boa Ah, deixa eu ver se eu pego nas câmeras Deixa eu ver se eu pego nas câmeras Quem é o verdadeiro impostor Ó, ó Preto aqui subiu Ó, ó Preto tá ali em cima Deixa eu ver Quem mais? Ó, ó Vermelho aqui Vermelho ali E dentro Nossa, essa câmera não pega lugar nenhum Importante Caraca, Laranja e Preto Apareceram ali Tá, reportaram o corpo do azul agora E foi o amarelo que reportou Beleza Deixa eu ver Onde? No O2 Nossa, o O2 é lá embaixo, galera Não sou eu, galera Pode confiar Eu não iria ser Impostor Duas vezes Seguidas É, eu vou esquipar Eu vou esquipar Não sou eu, galera Pode confiar de verdade Eu acho que eu consegui convencer a galera O Ciano votou em mim Eu acho que é o Ciano, hein, véi Eu tô achando de verdade que é o Ciano Porque o Ciano, do nada Eu acho que é o Brenner Eu vou no Brenner E votou em mim Ciano, se você for impostor Você tá fazendo uma jogada boa Mas você não tá conseguindo fazer a galera Achar que é eu Sinto muito Vamos lá Vamos subir aqui, ó Essa voltagem aqui em cima Nossa, o Antônio já tá indo Eu vou lá do outro lado, então Porque a galera tá indo naquele lado Eu vou do outro Porque Ah, já resolveram O vermelho resolveu Ah, era o Antônio e o amarelo Eu falei que era o marrom Eu sabia que era o marrom Vocês vão lembrar No início eu falei Eu acho que é o marrom E realmente era o marrom Ó, a galera tá pedindo salve aí, ó Lilian Leitão Victor Flor Ludmilla Gabriel Todo mundo aí Salve, galera Victor Salve Te mandei salve Salve todo mundo que tá jogando junto aí Vamos começar outra partida aí Cinco Tô jogando com a minha namorada, velho Eu tô, eu tô, assim, de cara E minha namorada não conseguiu me salvar, velho Ah, não Mas eu também não salvei ela, né Ah lá Tripulando de novo Oh, é sacanagem, né Deve ser marcação Eu nunca consigo ser impostor, galera Acontece com vocês também Quando vocês vão jogar Among Us Talvez, galera Depois que acabar esse vídeo Eu ainda vou continuar jogando Among Us um pouco Durante a tarde ou de noite Alguma coisa assim, sabe Então Entra lá no meu Instagram Pra vocês ficarem cientes, tá Quando eu começar uma sala Vamos lá Deixa eu Colocar aqui o código Nossa, essa testa é a pior Essa testa é a mais demorada É a pior Ai, meu Deus Eu não lembro qual foi o último Foi! Consegui Foi na sorte agora, juro Foi na sorte Tá, vamos continuar aqui Tem testa aqui dentro Pra eu fazer? Não Eita, já tem o corpo Já tem o corpo E é o corpo Da Bruninha Nossa, a Bruninha E a flor Meu Deus A Bruninha não, gente Por favor, não matem a Bruninha Tá, vamos ver Quem? Quem? Aonde? Quem? Todo mundo fica assim, né Quando chama pra reporte E aí, gente Quem viu? Reportei o corpo mais ou menos em pé A Lígian falou É, vou esquipar Vou esquipar Porque ela não viu ninguém perto, né Então não vale a pena também Se toda hora que alguém for reportar A gente for votar na pessoa que reportou Não vale a pena reportar Ninguém vai querer reportar corpo mais Então todo mundo esquipou pelo visto Vamos continuar o jogo normalmente Vamos seguir Eu vou vir pra cá Agora, porque pra lá eu já fiz bastante test Então vamos ver se pra cá Eu tenho test aqui em cima de download Vamos fazer Esperar que ninguém apareça aqui Pra fazer nada com a gente Eu acho que tá naquele tempo Aquele cooldown, né Aquele tempo que o impostor tem pra matar Olha o vinho ali Olha o vinho aqui Ai, meu Deus Sai daqui Sai daqui Sai daqui Leitão tá aqui dentro Deixa eu fazer uma tesca aqui O Leitão tá fazendo tesca aqui dentro Só se ele estiver fakeando muito bem Eita É o O2 Vamos fazer aqui o O2 Vou botar a senha aqui 0, 3, 6, 1, 8 Beleza Beleza Ah, fizeram Beleza, ó Conseguimos já salvar uma sabotagem Vamos ver se eu tenho aqui os escudos Nada Tá, vamos entrar aqui dentro Nada também Cadê o upload? Acho que fica ali em cima, ó Transferir dados Eu tenho que fazer aqui agora o upload Vou aproveitar que tem 3 pessoas dentro dessa sala E vou fazer meu upload Vou fazer meu upload, aproveitar Fica todo mundo aqui, hein Pelo amor de Deus Tá, vamos fazer os cabos aqui também, ó Beleza Beleza Beleza, galera Vamos lá Vamos continuar Eita, o Vitor tá me seguindo O Vitor tava me seguindo, hein Eu vi Eu vi, hein, Vitor Tá, deixa eu juntar os cabos aqui rápido Antes do Vitor chegar Que aí dá tempo da gente fugir ainda Junta, junta Vai embora Ai, Aline Aline, sai Beleza, a Aline não fez nada comigo A Natália tá aqui quietinha O que você tá fazendo aqui, Natália? Ai, meu Deus Eu tô com medo da minha namorada, gente Jogar com a minha namorada é ruim Porque se ela matar Eu não ficar tão triste com ela Mas eu vou ficar tão feliz ao mesmo tempo O que ela tá fazendo aqui embaixo, hein A Natália tá esquisita Eu não quero votar nela, meu amor O que você tá fazendo eu votar em você, meu amor? Ela não tá me escutando Mas ela tá quase fazendo eu votar nela Eu não queria eu votar nela Ih, um copo Um copo de quem, Gabriel? Meu Deus, tá todo mundo indo embora, o Vini Mataram o Vini Mataram o Vini Caraca Nossa, Ludmilla Corpo do Preto Quem foi? Foi o Rosa Ué Eu acho que a Natália não sabe quem foi Acho que foi a Natália Eu acho que é a Natália, galera Eu vou votar na Natália Não tô confiando na Natália Não tem como a gente saber se é ou não é Então não faz sentido ela falar Se não foi ele, sou eu Eu tenho scan A Natália é engraçada demais Foi o Rosa Eu fui na... Nossa Deu empate, galera Caraca Eu acho que é a Natália, galera E eu vou bater nessa tecla Se ela me matar agora, vai ficar muito na cara Que é ela Porque eu sou a única pessoa que acusou ela Então se ela me matar agora, não faz sentido Vamos lá Vota na Natália Foi ela Certeza Pode votar Pode votar na Natália, galera Pode votar que eu conheço minha namorada Eu posso estar muito enganado Mas eu acho que foi ela Eu acho Sei lá Foi a Natália, gente Vota na Natália Sério Vitor Só falta você Vitor Vota na Natália, por favor Voltou Nó A Natália já era A Natália já era Não sou eu Sou impostor Não pode falar Boa ainda Você é o impostor Você é a impostora, né Você é Amor Derrota Fala aí que não era eu Era o dia Eu também Eu também Você tava certa, meu amor Desculpa Nunca mais Nunca mais Nunca mais Perdoa Nunca mais Eu te amo Não Não amo mais Oi Vem cá Gente, olha que linda Olha que linda Nossa filha do Kiba Linda Depois eu vou te ensinar a jogar a bagunça, tá? Tá Então vai lá Galera, é o seguinte Eu vou finalizar essa partida Esse vídeo por aqui Porque essa partida Eu acho que eu Deu o tiro no pé Não era a minha namorada Eu falei que era ela Meu Deus Eu errei Mas tudo bem, ó Vamos fazer o seguinte Se vocês quiserem que eu traga Outro vídeo de Among Us aqui no canal Deixa bastante like, tá? Deixa bastante like Que é só assim que eu sei Que vocês estão gostando E pode trazer outros vídeos aqui no canal, tá? E se inscreve no canal também Se você não for inscrito Pra você não perder Quando eu trouxer outros vídeos de Among Us Eu trago outros jogos aqui também Então não deixa de se inscrever E muito importante Me segue no Instagram Arroba Brener Mariano Porque é lá que eu chamo todos vocês Pra gravar comigo aqui, beleza? Pra jogar junto comigo Então é nóis galera Um beijo e tchau Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto